É o VF apaixonado, eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas, uma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se diverter De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes e Vitor Fernandes Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpas Não quero inventar desculpas, uma minha culpa No final do rolê cê vem me encontrar No final do rolê cê vem me encontrar Eu sei que te deixei confus soon Foi Amor Desde quando eu te vi Sabia que era amor, era amor Mas você partiu e me abandonou Onde você está, menina, volta, vem me amar Irei até o fim do mundo por você Minha vida eu te dei, meu amor, eu te entreguei Para com você levar Não bate perto uma chance para o nosso amor Nunca se acabar, eu sei que errei Mas aprendi com a solidão Que o meu lugar fica no seu coração De sorrir e citar Que nunca mais vou te deixar Fico louco e me pego a chorar A chorar Minha vida eu te dei Meu amor eu te peguei Agora não sei mais o que fazer Onde você está? Menina volta Vem me amar Me perdoa só mais uma vez Meu amor Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está?